Eu falo de ir embora, você chora, eu falo de não ir, você rir, eu falo que não vou não, você acha bão. Agora eu acabei de crer que você me ama de coração. Se nós dois brigar ele me matar, eu vou pro céu e dói navi, venho buscar você pra mim. Ai que bom que eu acho, ai que bom que eu acho, é viola de dez cordas, sanfona de oito baixo, morena. Cabelo de cacho, cacho, comprido que bate embaixo. Cabelo de cacho, 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 cacho. Tchau, tchau